O Seminário Estadual de Avaliação de Projetos Científicos e Tecnológicos da FAPTEC discute ciência e inovação. Na oportunidade estão sendo apresentados projetos de pesquisas dos programas da FAPTEC. Hoje nós estamos fazendo um seminário de avaliação de projetos, projetos apoiados pela FAPTEC e nós estamos avaliando especificamente três programas. Nós estamos avaliando os programas de atração e fixação de doutores, onde a FAPTEC seleciona pesquisadores recém-doutores de outros estados com a possibilidade de fixá-los aqui nas instituições de pesquisa e também nas instituições de ensino. O segundo programa que nós estamos avaliando é o programa de infraestrutura para jovens pesquisadores, onde a gente busca apoiar projetos de recém-doutores que já executam o seu trabalho em grupos de pesquisa local, nas instituições de pesquisa do estado de Sergipe e nas instituições de ensino. E esses projetos que foram desenvolvidos de 2011 até 2013, eles estão sendo apresentados e avaliados. E o terceiro programa, que é o programa Inova-se, que é um programa que é executado pela FAPTEC no estado, em parceria com a FINEP, é um programa de subvenção econômica para empresas sergipanas. Foi um programa que foi executado no período de 2011 a final de 2013, onde oito empresas aqui no estado de Sergipe foram selecionadas e beneficiadas com esse programa e recebeu recurso no modelo de subvenção econômica para trocar projetos de desenvolvimento tecnológico. E com isso, conseguir evoluir no ponto de vista não só de perfil de empresa, ou seja, uma microempresa que tem a possibilidade de sair ou de se transformar em uma empresa de pequeno porte, ou mesmo evoluir em termos de ganho financeiro. O Tecnova é um programa novo, que nós estamos contratando as empresas também nesse evento. Deste programa, participaram mais de dez empresas que receberam recursos não reembolsáveis da FAPTEC. O objetivo do recurso é promover o desenvolvimento de produtos tecnológicos. Dentre os projetos escolhidos estão o do gerente de tecnologia, José Roberto Andrade. Ele criou um aplicativo destinado aos agentes de saúde. O objetivo do Saúde na Palma da Mão é transformar um smartphone ou um iPhone em uma ferramenta para o agente comunitário de saúde e até o paciente. O agente comunitário de saúde visita 200 famílias mensais. Então ele vai na casa do paciente com o aplicativo. Ao mesmo tempo que ele está fazendo a consulta com o paciente, a entrevista com o paciente, os dados já estão sendo passados para a Secretaria de Saúde. Isso vai trazer para um cidadão uma vantagem muito grande, porque eles também vão ter o resultado mais rápido dos processos dele. Por exemplo, se o cidadão estiver precisando de uma cadeira de roda, ali mesmo a gente já pode começar o processo de solicitação da cadeira de roda desse paciente. Obrigado. Obrigado.